Minha gente, nesse último bloco do C Notícias eu vou conversar com o secretário estadual de agricultura, o Tassiano Neto, que nesta quarta-feira esteve em Linhares se reunindo com os produtores de cacau e também esteve na região de Juncado visitando o local onde será construída uma barragem, a barragem de Cupido aqui na região. Tudo bem, secretário? Tudo jóia, é um prazer estar aqui novamente com você, Cláudio. Bom, um encontro bastante produtivo com o pessoal do cacau, que inclusive está até bastante apreensivo em relação à CEPLAC, se fica aqui, se fica subordinado ou não à superintendência da Bahia. Como é que foi a conversa com eles? Foi boa, foi boa. Foi feito um movimento muito forte para não só a manutenção da CEPLAC aqui no Espírito Santo, mas também para que a CEPLAC possa estar respondendo direto ao gabinete da ministra Cátia Abreu. Saiu um decreto na semana passada dizendo que a CEPLAC ficaria respondendo a uma secretaria do Ministério da Agricultura. Tiraria toda a autonomia, né? Toda a autonomia, ficaria muito mais difícil. A CEPLAC tem uma importância histórica para a cacau e cultura brasileira e é fundamental ela manter a independência, manter a força que ela tem, tem a propriedade. A CEPLAC, para vocês terem uma ideia, está há 29 anos sem concurso público. Vem perdendo muito dos seus pesquisadores ao longo desses últimos anos e a gente precisa revitalizar a CEPLAC e não acabar com ela. Pois é, secretário, os produtores de cacau, a cacau e cultura, sofreu muitos reveses ao longo desses últimos anos, a vassoura de bruxa e eles vêm lutando com muito afinco. É uma perda muito grande se realmente a CEPLAC fosse rebaixada a esse grau que o Ministério... Principalmente agora, é isso que você falou, a gente teve o momento áureo da nossa cacau e cultura e depois da vassoura de bruxa praticamente foi dizimada. Fazendas aqui no município de Linhares que produziam 2, 3 mil toneladas, 2 mil, 3 mil sacas de cacau fora zero. Então, perdeu muito e a CEPLAC conseguiu desenvolver variedades resistentes à vassoura de bruxa e essas variedades estão sendo replicadas em nossos viveiros e está recuperando. Então, nesse momento de recuperação, é fundamental manter a CEPLAC, manter as políticas públicas que a Secretaria de Agricultura faz com o setor. E foi uma reunião muito boa, tem um comitê gestor da cacau e cultura que trata desses assuntos. Foi na fazenda do Emi de Macedo Gomes, foi extraordinário, fez um almoço lá com a dona Terezinha. Foi um ambiente de trabalho e de muita, muito agradável. Nossa, querido Emizinho, né? Bom, mudando de assunto, mas também um assunto muito importante, foi o anúncio feito pelo governador no mês passado da construção de 34 barragens aqui no Estado. Aqui para a nossa região, quais os locais que devem receber essas barragens e quando essas obras devem começar? Nós já começamos a licitação de várias dessas obras. Nós estamos retomando uma obra que é a maior barragem do Espírito Santo, que é entre Pinheiros e Boa Esperança. Essa era a obra do governo federal com a prefeitura. e estava paralisada há mais de 10 anos. O ano passado, o governador assumiu o compromisso com a população de fazer a obra. Nós retomamos e publicamos o edital de licitação. A gente recomeça essa obra, agora sob a liderança do governo do Estado, neste segundo, até o final do primeiro semestre. Ela está bem adiantada, quase concluída, né? A parte de engenharia, da obra, do barramento em si, está bem adiantada. Falta um conjunto de obras no entorno. Falta a relocação de ponte, relocação de energia, relocação de estrada, de fauna, flora. É uma região que vai ser alagada ali. São 252 campos de futebol. 252 hectares é muito relevante. A obra que vai acontecer. E aqui também na região de Linares. Nós temos barragens, temos duas barragens em região de Farias. E nós temos mais duas barragens no Cupido, em Sorretama. Lembrando que é a primeira vez que o governo constrói barragens. Essa agenda não era uma agenda que os produtores no passado apresentavam com prioridade. Os produtores falavam muito em máquinas e equipamentos. Falavam os produtores em caminhos do campo, que é um projeto extraordinário. Que melhorou muito o acesso a regiões longínas. Nós temos, para você dar uma ideia, mais de 100 caminhos do campo construídos ao longo desses anos. Mais de 600 milhões de reais investidos. Aqui nós temos bons exemplos. São Rafael, por exemplo, é uma região distante. E hoje chegou o caminho do campo. O acesso está muito melhor. É um conjunto, Sorretama. Entre a BS 101 e Juncado tem uma obra que eu passei essa semana. Está bonita. É uma obra já com 5 ou 6 anos. Mas é um ótimo estágio de conservação. Mas a gente vira a agenda. A gente começa a entrar em uma agenda de construção de barragens. E esse conjunto de barragens vai fazer com que o nosso produtor, Cláudio, seca e chuva sempre existiu ao longo da história. Sim. E sempre vai existir ao longo da história. Qual que é a diferença? É que agora momentos de seca e de chuva estão cada vez mais próximos. Então quase todo ano o produtor, a população urbana, sofre ou com seco ou com chuva. Sem dúvida. Então cabe agora aos governos construir políticas públicas para minimizar o sofrimento das pessoas. E a construção de barragens é decisiva para isso. Bom, essa escassez de chuva que a gente está sofrendo, pelo menos serviu para alguma coisa. A gente está aprendendo muito com isso também. Tem esse lado. Eu acho que tem um papel. Por mais sofrimento, por maior sofrimento que todos nós estejamos passando, eu digo isso porque eu também sou produtor rural, sou produtor no distrito de Cristal do Norte, lá no município de Pedro Canário, tem um lado bom dessa história. Por mais duro que seja, tem um lado bom. É lógico que o produtor, como é que tem um lado bom, a gente perdeu dinheiro, perdeu café, perdeu... A produção caiu muito. Caiu muito. Mas o lado bom, a gente passando por essa crise, ajudou muito na nossa consciência. Na nossa capacidade, para a gente pensar a propriedade rural, antigamente, preço de terra, Cláudio, era pela qualidade do solo. Sem dúvida. Olha, esse solo aqui é bom ou não é, tem muita pedra, não tem, a região é montanhosa, hoje o preço de terra está se dando cada vez mais pela oferta de água. Se não tiver água, não tem jeito. Não tem jeito. É uma mudança de paradigma muito importante que tem a acontecer. Eu brinco que solo, a erinja resolve, mas água ninguém consegue resolver. Não tem fabricada. Não tem fabricada. Então precisamos reflorestar, proteger a nascente e fazer barragem. Eu ouvi um especialista falar sobre isso, que hoje a gente vê a ampliação, por exemplo, de plantios, de lavouras, muitas vezes sendo feito de maneira indiscriminada, sem olhar a oferta de água. Seria esse o caso de analisar, vou aumentar a minha lavoura de café, de banana, enfim, de qualquer cultivo. Analisar se eu tenho água ou não para isso? Não tem saída, sim. Em poucos anos vai ser exatamente assim que vai acontecer. Com o fortalecimento dos comitês de bacia, quem toma conta de água é comitê de bacia. O comitê de bacia é formado por produtor, por indústria, por governos. Não é um órgão do governo. Então existe na Política Nacional de Recursos Hídricos diversos instrumentos previstos. Então lá tem plano de bacia, como se fosse nas cidades o PDM. Lá tem cobrança pelo uso da água, fortalecimento de comitê e tem... Os planos de bacia dão suporte para a tomada de decisão. Vai acontecer em cinco, seis, sete anos, Cláudio, o seguinte. O comitê de bacia vai ter todas as informações. A outorga, que hoje eu brinco que é doído falar isso, que a outorga é uma mentira. A outorga é um instrumento, é um documento que se dá ao produtor ou à indústria... Uma autorização. Uma autorização para usar água. Mas não consegue tirar. Nós temos 150 mil hectares irrigados no Espírito Santo, menos de 15 mil tem a outorga. Então por isso que eu falo que é uma mentira. O produtor finge que tem e o governo finge que cobra a outorga. E aí fica sem um critério. E fica muito ruim, porque você não sabe quem tem água disponível. Vai chegar um momento que o comitê de bacia vai dizer, olha, aqui nesse comitê de bacia tem tantos hectares irrigados, tem tantas pessoas morando, a população totalmente, tem tantas indústrias. Cabe mais... Outorga ou não. Outorga ou não. Cabe mais desenvolvimento ou não. Entendi. Pode ser que uma grande indústria queira ir para a região seja importante, mas o comitê de bacia vai ter clareza. Olha, não cabe mais, não tem água disponível, o mais importante que seja. Mas ainda, por que não funciona assim? Porque não se tem informação. Eu acho que com o passar dos anos a gente vai ter essa informação com muita qualidade e vai facilitar a vida aí de todos nós. Sem dúvida. Secretário, mais uma vez mudando de assunto, a gente teve agora a notícia do reaparecimento da cigatoca negra nos bananais, nas plantações de banana. O Espírito Santo se destaca no país como produtor. A gente viu que o IDAF e o próprio Incapé estão empenhados em orientar e tal para controlar. Como é que a Secretaria de Agricultura tem encarado essa situação? O Ministério, hoje o Espírito Santo, é considerado pelo Ministério da Agricultura como uma área livre. O Ministério tem mostrado para a gente, lá em Brasília, a possibilidade de tirar o Espírito Santo da área livre porque em duas propriedades rurais ele encontrou, segundo os estudos do Ministério da Agricultura, a área que juntou o cigatoca negra. O que nós estamos fazendo? O IDAF já partiu dialogando com todos os produtores. Nós estamos fazendo um plano de contingência para que os municípios que a gente conseguir implantar esse plano de contingência, esses municípios seriam liberados para poder vender banana para fora do estado. O outro desafio, o diálogo nosso com o Ministério da Agricultura é de deixar apenas o norte do Espírito Santo como fora da área livre. Tirar apenas o norte. Por quê? Foi aqui que foi encontrado. E aqui nós temos maiores produtores. Então, esses produtores do norte, por ter encontrado aqui, segundo os estudos do Ministério, e por serem maiores produtores, vão conseguir lidar melhor com isso do que o sul. O sul, além de não ter tido nenhuma análise que deu positivo, nós temos muitos pequenos produtores que têm maior dificuldade. Então, o IDAF está liderando esse trabalho. O Júnior Abreu, presidente do IDAF, está cuidando desse assunto. Nós tivemos um ótimo diálogo aqui com o Antônio Roberto, com o Fabrício. Eles estão nos ajudando os produtores rurais nesse trabalho. Eu vejo que a gente vai conseguir passar, caso o Ministério da Agricultura tome a decisão de retirar a área livre aqui no norte, a gente vai conseguir passar por isso sem maior sofrimento, exatamente por o IDAF ter conseguido liderar a conscientização e preparar o terreno de forma antecipada. É bom lembrar que a Cigarra Toca Negra, não é que ela tinha sumido, digamos assim, ela estava meio que controlada, é isso? Estava controlada e há uma convivência boa. Isso é um debate que o doutor Ayres Ventura, do INCAPE, faz. O doutor Ayres diz, olha, por mais que exista, ela não está prejudicando a produção comercial. Mas aí é um debate extremamente técnico. Muito amplo. Muito amplo que o Ministério da Agricultura está trabalhando. Eu acho que o que cabe a nós é nos preparar. Precisamos estar preparados, porque se não mudar nada, nós nos preparamos. Se mudar, nós já estamos preparados. Perfeito. Bom, só para a gente finalizar, secretário, o senhor trouxe uma informação importante aqui para o município de Linhares, que é a implantação de uma termoelétrica aqui na Linhares Alcoleira, a LASA, aqui de Linhares, e um investimento de pelo menos 50 milhões de reais. É um investimento importante na térmica aqui no município, em Linhares. Nesse momento que o empresário está com receio de investir, é muito legal ver o Carlos e o Jaime e o Trão investindo, 50 milhões de reais aqui no município. O governador Paulo Artungue estará agora, em maio, aqui, dando essa ordem de serviço. Mas não é o serviço do governo, porque é obra privada. É o serviço deles, do Carlos e do Jaime, iniciando essas obras, que é a transformação à energia a partir do bagagem de cana. O setor sulco-colheiro passa por um grande grave problema no Brasil há alguns anos. A Petrobras achatou o preço do álcool, isso dificultou as nossas usinas sobreviverem. A LASA está muito bem, a Alcon, no município de São Paulo da Berra, está muito bem. É uma diversificação e isso vai fortalecer o nosso setor sulco-colheiro. Prazer geração de emprego e renda para as famílias também, imagina. É, para a família. Mas o que eu estou feliz, Cláudio, do jeito que a gente está tratando com muito carinho grandes empreendimentos, como a termoelétrica da LASA, nós também estamos cuidando do pequeno produtor com as feiras agroecológicas. Exato. Bem lembrado que foi inaugurado aqui em Linhares, está indo de vento em poupa. Está indo muito legal no shopping, foi inaugurado no shopping Pátio Mix, essa feira. Nós somos produtores de Linhares e produtores de Santa Maria de Atibar. Foi uma parceria nossa, do governo do estado, com a Secretaria de Agricultura do município, com o secretário Mauro Rossoni. E nessa parceria, todos os domingos, é possível que as famílias aqui de Linhares, de toda a região, possam ir ao shopping, comprar produtos orgânicos ou agroecológicos de qualidade, num ambiente super agradável, com ar-condicionado, muito bonito. Então, a turma está muito feliz e já estamos aí indo para um mês de feira e tem sido um sucesso absoluto. Tá, jóia. Quero agradecer muito aqui ao secretário Otaciano, esse bate-papo agradável, falando de agricultura, falando de seca, de escassez. Agora é torcer para que a chuva venha, para que a gente possa realmente renovar os ônibus na secretária. Isso, torcer. Os nossos especialistas estão dizendo que o fenômeno El Ninho acaba agora em abril, maio. Uma transição aí. Se acabar, de fato, a gente volta a ter chuvas dentro da normalidade, é o que a gente deseja, e para que a agricultura, de fato, possa continuar sendo essa locomotiva importante do interior do Espírito Santo. Sem dúvida. E o agricultor volte a soar. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Um prazer. Minha gente, esta edição do Sinoticias está terminando. Você, claro, pode deixar sua sugestão no nosso WhatsApp, 98506060, o número que aparece no seu televisor, mande vídeos, fotos e assuntos aqui para o nosso telejornal. Assista o nosso conteúdo nas redes sociais, facebook.com.br, tvc Linhares, ou direto no nosso canal no YouTube. Mande também sugestões para o e-mail, pautalinhares.redesim.com, ou ligue para a nossa redação. O telefone é este aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. Sinoticias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri